Tem uma água aqui. Um parquinho aqui também, né? Chegamos no Greenbergs, então vem com a gente! O nosso quarto, ó, chegamos. Ó, aqui tem uma caminha, solteiro, cama de casal, uma criança fofinha, uma esposa linda, uma mesa, uma geladeira, muito bem! Mostra a geladeira pra gente, como que é, você consegue abrir? Ah, que legal! Um ar-condicionado. Vou mostrar o banheiro rapidinho. Oi! Ó o banheiro. Ó eu. Cadê sua cama? Ah, tá, tá bom. É esse o quarto, pessoal. Acabei esquecendo de mostrar a sacada. Vou ver aqui. Ó o espaço aqui da sacada. Essa aqui é a nossa vista. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Ele vai fazer isso com as cores. Fazer café. Tem uns chaué. Aí eles vão falar com vocês, tá? Jau! Olha aqui o café da manhã. Peguei um chocolate, um ovinho, pão com queijo, um pãozinho de queijo e ali uma Carolina. Greenbergs. Aqui o café da manhã. Aqui o parquinho. Vamos lá, vamos conhecer. Eita! Tem um lago aqui. Um parquinho aqui também, né? É uma agraçava. E aí É uma agraçava. E aí E aí E aí Música Cadê essas meninas? O espaço aqui de ser para crianças até 4 anos. Aqui o parquinho do hotel. Olha que legal de piscina de bolinha. Pula-pula. Outra piscina de bolinha. Escorregador. Vai lá, Laura. Grande aqui, bem espaçosa. Essa aqui é a piscina do Inglês. Vamos gravar. Estamos gravando aqui na piscina. Soda italiana e limonada suíça. Olha, essa aqui é a parte externa. E aqui acho que tem uma hidromassagem. Aí sim, hein? Partiu a hidromassagem? Só que aqui não pode crianças menores de 13 anos. Essa área aqui é a área de jogos, né? Tem aqui uma mesa de piscina de pão. Vamos, a gente tem que achar bolinha. Tem que achar bolinha. Vamos procurar bolinha aqui. Se inscreva no nosso canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri